Boa noite queridos, graça e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder estar com você aqui mais uma vez e nós estamos em propósito, nós estamos esse mês profetizando que o Senhor é aquele que acalma as nossas tempestades eu não sei qual tempestade que você está vivendo, qual crise que você está passando, se é uma luta na sua família se é uma dificuldade financeira, se é um problema com o pai, com o filho, tem tantos problemas que nós passamos nessa vida o próprio Jesus falou que nesse mundo nós teremos aflições, só que eu vim aqui para liberar uma palavra para o seu coração e edificar o seu espírito, tá certo? Eu quero trazer esperança para a sua alma porque a Bíblia diz que nós temos que trazer a memória diante daquilo, trazer a memória aquilo que nos traz esperança, e o que nos dá esperança? A palavra do Senhor Jesus então você que está nesse propósito comigo, vamos continuar no nosso texto que fala sobre tempestade a gente tem pregado sobre ele, e ele é um texto muito rico para a nossa vida Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo é o 4, o versículo é o 35 que diz assim Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem, ok? passemos para outra margem, e ele despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco e eles despedindo a multidão preste atenção, porque essa palavra aqui, ela é ela é crucial para que a gente não passe mais por tempestades preste atenção porque tem tempestades que Deus não quer que você viva só que às vezes é você que está criando tempestades sobre a sua própria vida ok? o texto diz que Jesus deu uma ordem para que os discípulos atravessassem a margem entrassem no barco e fossem para o outro lado os discípulos vão se despedir de Jesus e vão entrar para o barco e o problema é que tem muita gente que faz ao contrário tem muita gente que deixa Jesus do lado de fora e leva a multidão para dentro do barco tem muita gente que faz ao contrário deixa Jesus para fora do barco e leva a multidão para dentro do barco e o barco que não tem Jesus é barco que a qualquer momento vai vir a pique o barco que não tem Jesus é barco que a qualquer momento vai afundar será que você ainda não percebeu que desde o momento que essa multidão entrou na sua vida que esse barco ele está afundando às vezes você está reclamando de tempestades que você está passando mas você só está vivendo porque tem gente levando tempestade para a sua vida algumas pessoas que não eram para entrarem que não eram para estar na sua vida e você está deixando entrar você deixou entrar a pessoa veio permaneceu sobre a sua vida e agora está aí trazendo tempestade arrumando problema criando tumulto você está debaixo de guerras por causa de tempestade que os outros estão levando para você é igual a história de Jonas você lembra da história de Jonas? os marinheiros não tinham nada a ver com Jonas só que o problema é que alguém deixou um desobediente entrar no navio e a Bíblia diz que o Senhor mandou uma grande tempestade até que lançassem Jonas nas águas quando Jonas foi lançado nas águas o mar se acalmou sabe existem ventos que você mesmo está plantando está levando para a sua vida gente que não é para levar está se envolvendo com gente que não era para se envolver se relacionando com gente que não era para se relacionar abrindo sociedade com gente que não era para abrir sabe está carregando para a sua vida gente pesada gente que traz tempestade como é ruim andar com gente assim você conhece gente assim? pessoas que quando aparecem na nossa vida elas aparecem trazendo tempestade elas aparecem trazendo dor elas aparecem trazendo mais sofrimento são pessoas que tem facilidade em fazer o ambiente ficar pesado não traga esse tipo de pessoa para a tua vida desculpa a expressão pessoas sanguessugam sabe que só está ali te sugando 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 tua energia sugando tua saúde sugando teu vigor sugando tua vida é gente que aparece na sua vida e não agrega não acrescenta não edifica e às vezes na verdade a maioria das vezes são relacionamentos até que te distanciam de Deus porque gente que é de Deus vai te aproximar dele gente que é de Deus vai alimentar sua fé gente que é de Deus para a sua vida vai te colocar para cima sabe vai te edificar vai te construir e não vai gerar coisas negativas ou vai pesar teu emocional e sempre trazer desgraça para a sua vida pode reparar tem gente que desde o momento que entrou na sua vida algumas coisas mudaram para pior tudo pior seu temperamento seu emocional seu coração seu psicológico então dá um tchau para certas pessoas tome a decisão de tirar da sua vida aqueles que não agregam que não acrescentam em nada porque às vezes são eles que estão trazendo tempestade para você vamos orar ao Senhor taca o seu copo com água aí pega o seu copo vamos apresentar ao Senhor em nome de Jesus depois que você tomar essa água vai ter paz dentro dessa tempestade Senhor nós estamos nesse momento aqui te apresentando esse copo com água porque nós acreditamos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas o Senhor usa ferramentas o Senhor usa instrumentos o Senhor usa o homem da mesma forma que o Senhor pode usar esse copo com água para trazer paz ao coração dessa pessoa não porque essa água tem poder porque o poder está no nome de Jesus é o teu nome que cura que salva que liberta que transforma eu te apresento essa pessoa apresenta esse copo com água e assim que ela tomar essa água ela vai ter paz na alma dela no espírito dela em nome de Jesus amém tomou a sua água bebeu beba água é importante a água faz bem para você e principalmente uma água depois da oração então que haja paz no seu espírito haja paz na sua alma sua mente no seu entendimento que você creia que Deus é aquele que acalma as tempestades agora ó tira da tua vida gente que não acrescenta tem gente que está trazendo tempestade para você se afasta corta o cordão umbilical para que você só deixe permanecer na sua vida gente que vem agregar a você nós estamos nesse propósito do Deus que acalma a tempestade e eu quero crer que até o final desse propósito você vai contar um grande testemunho te aguardo aqui amanhã não quebra comigo esse momento de oração vem pra cá te aguardo à noite às 18 horas da noite para liberar uma palavra para o teu coração tá bom? até amanhã Deus te abençoe